E aí big me, mulher feia tudo bem neguinho, agora feia, fedorenta e mentirosa, aí não neguinho, aí eu vou ter que zoar Eu sou a dona Gigi, esse aqui é meu esposo Se me ver agarrado com ela, cê para que é briga, tá ligado, ela quer um carinho gostoso, um bico, dois tocos e três cruzado Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa mulher, caçadores tão na fita e pra dizer como ela é Se me ver agarrado com ela, cê para que é briga, tá ligado, ela quer um carinho gostoso, um bico, dois tocos e três cruzado Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa mulher, caçadores tão na fita e pra dizer como ela é Capulha, nariz de tomada, sem bunda, perneta, corpo de minhoca, banguela, orelhuda, tem uma encravada com o peito caído e um caroço nas costas Ih, gente, cabina, despeca, cai fora, vai embora, senão vai dançar, chamei do guerreiro, bicho mais cedo, compadre, quer ver, deu parte, exorcizal E vaza, tchá, 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 tchá Pede mais que um urubu canhão, vou falar bem curto e grosso contigo, hein Já falei pra vazar, coisa igual, nunca se viu, e vai pra puxa, tu é estreia Se me der agarrado com ela, cê para que é briga, tá ligado? Ela quer um carinho gostoso, um bico, dois soco e três cruzado Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa mulher Caçadores tão na pista, e pra dizer como ela é Se me der agarrado com ela, cê para que é briga, tá ligado? Ela quer um carinho gostoso, um bico, dois soco e três cruzado Tá com pena, leva ela pra casa, porque nem de graça eu quero essa mulher Caçadores tão na pista, pra dizer como ela é Cá, olha, nariz de tomada, sem bunda, perneta, corpo de minhoca, banguela, orelhuda Tem um encravada, com peito caído, um caroço nas pote Ih, gente, capina, despenca, cai fora, vai embora, senão vai dançar Chamei do guerreiro, bicho mais cedo, compadre, querido, pode exorcizar Oi, vaza, tchá, 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 tchá Pede mais que um urubu canhão, vou falar bem curto e grosso contigo, hein Já falei pra vazar, coisa igual, nunca se viu, e vai pra puxa Puxa, tu é feia Eu sou a dona Gigi Puxa, tu é feia Esse aqui é meu esposo Vou falar bem curto e grosso contigo, hein Eu sou a dona Gigi Esse aqui é meu esposo Já falei pra vazar Esse aí é seu esposo? Vou falar bem curto e grosso contigo, hein